Oiê, gente! Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Rayana, mas você pode me chamar de Ray. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um Doritos um pouquinho diferente. São dois, na verdade. Ele se chama Doritos Dinamita. Esse daqui tem 84 gramas de spicy cheese. Olha só, um queijo e uma pimenta. Salgadinho de milho sabor queijo picante. Novo Doritos Dinamita, explosão de sabor. Tortilhas enroladas, mas crocantes e intensas, para sair do óbvio e desafiar a lógica do senso comum. Doritos for the bold. Alérgicos, contém derivados de soja e de leite. Pode conter trigo, contém lactose e contém glúten. Os dois a mesma coisa, tá? Tortilhas enroladas, não sei o que, não sei o que lá. Só que esse daqui, ó, é tipouro, é assim, tipouro, tipouro, não sei, maionese. Enfim, salgadinho de milho sabor maionese e limão picante. Eu vou provar esse primeiro, que eu odeio maionese. Eu também não gosto de queijo, não sei o que eu tô fazendo da minha vida gravando vídeo de coisa que eu não gosto de comer. Mas, vou nessa daqui, que eu acho que vai ser... Ué, cadê o recheio? Não tem recheio? Cheiro forte, ó, veio até aqui. Olha só. Dá pra ver nada, né? Pera aí, deixa eu pegar. Umazinha, tá vendo? Ela tem uns temperinhos, ó, ao redor dela. Eu achei que ela fosse recheada, mas não é, tá? Ela é... Não é oca, né? Ela é como se fosse um Doritos enrolado mesmo. É isso. Cheiro de pimenta. Vamos lá, maionese e limão picante. Caraca, encostei a língua um pouquinho de nada. Nossa senhora, já vi que é forte. Suja bem o dedo. Acho que a câmera tá torta, mas não vou mexer, não vai ficar assim mesmo. Não gosto de maionese e acabei de falar. Nossa! Bebi uma água, sentia o limão assim, ó, arranhando. Como eu estava dizendo, não gosto de maionese, mas não achei ruim. Até que achei bom, viu? Vamos provar o outro. Queijo picante. Esse daqui tem bem cheiro de Doritos. Cheiro de Doritos, normal. Parece que tem uma linha de temperos, tá vendo? As bolinhas na ordem, ó. Uma linha, outra linha, enfim. Vamos ver se é bom. Vamos ver se é bom. Esse daqui nada mais é do que um Doritos apimentado. Tem o mesmo gosto de Doritos que a gente conhece, o sabor original. Como coisa com pimenta, ataca meu nariz. Vê se pode. Não sei dizer qual que eu gosto mais. Acho que são propostas diferentes. Esse daqui, o laranjinha, ele parece bem com o Doritos que a gente conhece, só que é apimentado. E esse daqui, é... Deixa eu provar de novo esse daqui. Já esqueci o que eu achei. Hum, agora eu achei o outro melhor. Entre os dois, eu preferi esse daqui, que parece bem o Doritos original, que a gente conhece, com um pouquinho de pimenta. E esse daqui tem mais um gostinho de maionese mesmo. Então, como eu não sou fã, vou ficar com esse daqui em primeiro lugar. Pra variar, não sei onde eu coloquei a notinha. Os dois tem 84 gramas, mas eu lembro que não foi nem 5 reais. Eu acho que custou 3,50, 3,99, alguma coisa assim. Não chegou a 5 reais, eu fiquei com isso na minha cabeça. Compraria de novo o laranjinha, que é o de pimenta. Meu nariz escorrendo. Ai, meu Deus, não posso comer coisa de pimenta que o nariz começa a escorrer. O de vocês também é assim. É bom que se tá entupido, desentope tudo de vez. Se você já experimentou alguma vez algum desses dois biscoitos, coloca aqui no comentário pra mim. Me diz o que você achou. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve. Deixe seu like e comenta, me conta o que você achou do vídeo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até a próxima. Tum, 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 tum,